Música Mas que merda é essa? Se livra disso agora. Tira de lá. Vamos respirar? Beauty, o banho da nova mãe é um belo rito transcendente de passagem. Não é uma passagem, é uma luta de boxe. Valência! Este bebê guarda a história da Beauty desde a infância dela. Essa coisa é feia, Dineu. E por acaso você é bonita? Que foi? Suculenta. Vamos embora antes que te comam aqui. Deus do céu. Então, por favor, me paga hoje à noite. Caso contrário, eu vou entrar no Instagram ao vivo e eu vou contar pra eles sobre a gente. Papai, que é isso, pai? É a embaixadora da marca. Então você quer comercializar esse lugar pra homens que traem? Você sabe que não tá sussurrando, né? Qual é o sexo do bebê? Ai, que bonitinho. Não queremos saber o sexo. Então isso vai ser só um almoço? Vamos precisar ligar para o ginecologista e descobrir o sexo do bebê. Ela nunca vai me perdoar. Então tá sabendo. Olha pra mim. Oh, meu amor. É só um chá de bebê. O que pode dar errado? Desde que a mamãe se foi, eu tô tentando me comunicar com ela. Então me manda um sinal, mãe. Você se mijou? Minha bolsa estourou. Minha barriga tá perfeitamente bem. Ajuda na ereção. Vai dar aquela ressuscitada do falecido. O bebê já tá vindo. Corta, cara. Como corta? Você não pode falar isso. É o meu trabalho. Fogo! Tá pegando fogo na casa! Sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. O Natal é uma porcaria, vocês não acham? Mas o do ano passado não foi tão ruim. Tá falando do Natal que morreu minha mãe, né? Tava com saudade disso. Tava com saudade disso.